Imagina que você está caminhando pelas ruas, desempregado, precisando de um emprego. Eis que você encontra um cartaz como este, estamos contratando pessoas felizes. Mas por que será que a empresa adota este critério? É o que nós vamos descobrir. Vem comigo. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo! Bom, tá aí a resposta. Um simples bom dia pode fazer a diferença. Fundada há menos de dois anos, a rede já conta com 13 lojas em Curitiba, está prestes a abrir novos empreendimentos. A novidade é o modelo de trabalho, que agora conta com a receita da felicidade. É tão gostoso quando a gente faz as coisas com amor e esse mesmo sentimento nós empregamos, né? Ou seja, repassamos isso para nossos consumidores. Aqui não tem tempo ruim, aqui não tem tristeza, aqui é a casa da alegria. Foi o curioso anúncio que atraiu a Márcia até a empresa. Desempregada há dois anos e meio, viu na felicidade uma luz no fim do túnel. É isso que eu busco, eu acho que é isso que eu quero mostrar para os meus filhos também. E que antes de tudo as pessoas têm que ser gentis para poderem ser felizes, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 5,8% da população sofram com depressão. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking do planeta com o maior número de casos da doença. Até 2020, a depressão será a segunda maior causa de afastamento de profissionais. Segundo especialista, ambiente de trabalho saudável tem impacto direto na produtividade. A matemática é simples, pessoas felizes atraem felicidade. É que as pessoas estão muito infelizes no trabalho que elas executam. Então, o que acaba acontecendo? Você chega numa loja, você parece estar sendo mal atendido, não recebe um bom dia. A vendedora ou o vendedor está sempre meio mal-humorado, ele não está, parece que disposto a te receber. As pessoas gratas são mais felizes, são mais otimistas, são mais resolvidas, são mais realizadas e, por consequência, você gosta de estar do lado de gente que te leva para cima. Por definição, felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Mas esta condição no ambiente corporativo também é responsabilidade do empregador. A felicidade é celebrada, então tem todo um código de cultura, um clima de organização, um clima organizacional que deve ser trabalhado para que aquilo seja, de fato, concretizado e vivido ao longo do dia. Se não, a pessoa vai lá porque lá ela vai, ah, a felicidade é valorizada, vou ser contratada, vou trabalhar. Só que eu chego lá e não tenho um ambiente de felicidade e eu não tenho um ambiente onde eu possa desenvolver essa habilidade. Eu vou me frustrar e muito provavelmente no dia seguinte eu não vou ser feliz.